Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu Thierry Klotzel, atriz do Câmeras Escondidas do Silvio Santos aos 74 anos. Quer saber tudo? Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente, Thierry Klotzel, atriz do quadro Câmeras Escondidas do programa Silvio Santos do SBT, morreu nesta terça-feira, 17, aos 74 anos. Segundo o comunicado da emissora, a atriz estava internada desde 3 de agosto na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a princípio para tratamento na vesícula biliar, tendo logo descoberto um câncer no pâncreas em estágio avançado. Além de participar de episódios do Câmeras Escondidas, o show da velhinha, Annabelle, também contaram com a participação dela. Thierry foi uma das protagonistas do quadro Os Velhinhos se Divertem, exibidos no programa do Silvio Santos. Ela ainda fez participações no programa do Carlos Alberto de Nóbrega, A Praça é Nossa. Sua última aparição no humorístico aconteceu há duas semanas. Thierry era muito querida pelos amigos do programa Silvio Santos e pelos colegas do SBT e recebeu carinho do público com sucesso em suas aparições em atrações da casa, afirmou a nota do SBT. Claro que alguns famosos do SBT já foram às redes sociais emitir sua nota de pesar pelo falecimento da talentosa atriz. Então curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.